Amigos, eu sou o dinheiro, normalmente vou cantar música, mas o Batista dá pra ver? Eu sei, dá pra ver, seus olhos curam quando eu me perco Eu tenho, é amor, que tá porque não vem me dizer Joga fora esse orgulho, solte a voz do coração Deixa ele falar tudo, foi pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida, é só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida, é só você que pode me dar Joga fora esse orgulho, solte a voz do coração Deixa ele falar tudo, foi pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida, é só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida, é só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida, é só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida, é só você que pode me dar